Oi, 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 pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu já estou aqui pra filmar pra vocês mais um vídeo. E o vídeo de hoje é unboxing desse pacotinho que acabou de chegar da Amazon pra mim. E se você quer assistir, vem comigo! Então, gente, acabou de chegar esse pacotinho aqui que são os primeiros mangás que eu comprei esse ano. Ainda não comprei muitos mangás, porque não tá dando por enquanto. Mas eu comprei esses dois aqui. E hoje no vídeo vocês vão me acompanhar abrindo esse, porque não deu tempo do outro que tava vindo chegar. Mas não tem problema, a gente tá aqui ainda. E bora abrir esses. Já peço desculpa um pouco pela minha voz, que talvez eu esteja um pouco rogada, porque a minha garganta tá meio ruim ainda. Mas não tem problema. Bora abrir esse pacote da Amazon. Bora abrir. Super simples de abrir, né? Como sempre, esses pacotes da Amazon. Ainda sinto falta da caixinha, que eu sempre acho melhor. Mas não tem problema. Vamos tirar daqui de dentro. Tchanã! Finalmente! Olha que coisas que eu já tava atrasada, né? Porque eu já vi que saiu... Já saiu o 23, já saiu o 13. Mas tô aqui, finalmente, com as minhas edições. E bora abrir uma por uma e bora lá. Vou deixar aqui, Jujutsu. Enquanto a gente abre aqui o... O Damon Seid. Música... Esse saquinho aqui veio bem folgado, mas... Ainda foi difícil de abrir. Tá, e não veio tão folgada assim, não. Mas tá aqui, olha essa capa. Um musã. Nem parece um musã, né? Mas é um musã. Eu senti o volume tá mais gordinho. Deve ser porque é o penúltimo volume, né? Então ele tá mais gordinho. Mas uma... Ai, gente! Aqui veio amassado. Ai, que pena! Hum... Tudo bem. Realmente uma pena que aqui veio amassadinho, né? Como vocês viram, mas... Tirando essa amassada... Olha que capa mais linda. Nezuko. E aqui eu acho que deve ser a mãe dela, né? Mas olha isso. Tirar daqui também. A rosinha, que é a parte de trás. Super bonitinha. Deixa aqui. E aqui temos a capa, né? Tá bem bonita essa capa. E é isso aí, gente. O penúltimo volume de Kimetsu. Finalmente entre nós. Dá uma folhada super rápida aqui pra não tá levando spoiler. Mas eu tô muito ansiosa pra ler finalmente o final. Mas eu tô muito ansiosa pra ver o final dessa obra que me conquistou tanto. Inclusive, o volume que já tá pra chegar, eu já comprei. É o volume 23. Então, aguardem aí que vai sair um unboxing do volume 23. E comentando aí sobre o final de Kimetsu. Porque... Ai, nem acredito que tá... Acabou. Acabou já, né? Tá aqui o volume 22. Comprei na Amazon, como vocês viram. E nós também temos aqui o volume 12 de Jujutsu Kai. Sim, eu vou até tentar aqui sintonizar ele com os outros que tão ali atrás. Mas o volume 12 de Jujutsu. Bora abrir. Bora abrir. Eu vou abrir aqui também com uma tesoura. Que esses plásticos tão meio... Estranhos. Eu sempre tenho medo dos volumes de Jujutsu. Porque eu acho que eles são muito fáceis de amassar assim, né? Mas esse daqui tá perfeito. Olha. Essa é uma Yanaka. Esqueci o nome dela. Mas aqui é já a loucura do arco de Shibuya. A loucura do arco de Shibuya. Eu amo. Volume 12 de Jujutsu. Já. Já vi que saiu o 13. As coisas estão indo super rápido. Aqui o volume... Ai, bem... Não sabia disso, gente. Veio com um postal da capa do volume 9. Olha. Com um calendáriozinho de 2022. Ai, gostei demais. Tá aqui então o volume 12 de Jujutsu. Mais um impecável. E deixa eu dar uma espiradinha aqui no que acontece. Porque eu já li, né? Mas só pra ter uma noção de onde tá. E... Tá. Já vi onde tá mais ou menos. Só uma coisa doida vai acontecer nesse volume. Gostei demais. E tá aqui, gente. O unboxing foi bem curtinho. Porque eu ainda não tô comprando muitos mangás. No começo do ano sempre é mais difícil de comprar as mangás pra mim. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever aqui no canal. Compartilhar com seus amigos que também gostam de mangás. E é isso. Também não esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais. Que eu tô tentando ser mais ativa por lá. E é isso. Um beijo pra todos vocês. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.